Eu ligo pra você quando tomar minha decisão. Estamos apresentando... Cine Espetacular. Você não pode perder, logo após este filme, mais informação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Com Carlos Nascimento, no Jornal do SBT. O mais novo endereço do Banco do Brasil fica bem aqui, no meio da floresta amazônica. O mais novo endereço do Banco do Brasil é o Banco do Brasil que você acessa teclando pelo celular. É fácil e seguro. Banco do Brasil. O seu banco de bolso. Vou alcançar Os jogadores têm que transpirar. A torcida não. Desde a campanha O Petróleo É Nosso, o Brasil tinha um objetivo, ser um país autossuficiente em petróleo. E este ano a gente chegou lá. Pode se orgulhar, o Brasil é um dos poucos países no mundo que produz todo o petróleo que consome. Olha o Brasil mostrando que é capaz, cheio de energia pelas mãos da Petrobras. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Brasil, o país de todos. Chegou o New Civic. Novo design. Novo motor de 140 cavalos. Novo painel. Novo câmbio borboleta no volante. Novo CD3. Nova transmissão automática. Roda Zaro 16. Três anos de garantia. Uma nova vida espero por você. New Civic. We start. Uma homenagem do público brasileiro aos grandes nomes da nossa música. Os artistas que permanecem na nossa lembrança. Ei, majestade. Nesta quarta, 10h45 da noite. O problema de comprar TV errado é que você vai ficar anos olhando pra ele. Antes de comprar TV, pense bem. Compre Filco. São mais de 20 milhões de aparelhos em 70 anos de Brasil. Você se encalhou, hein? Pensando bem. Filco. O cabo é seu. A gente pensa em você. Em tudo de bom que pode acontecer na sua vida. Por isso, criamos um refrigerador com o Drink Express. Que gela rapidamente as bebidas. Sabe como é? Notícia boa. Não avisa quando vai chegar. Eletrolux. Pensando em você. Os expertos da Oral-B continuam lutando pela saúde bucal de toda a família. Eles alertam para a presença de álcool na maioria dos anticéticos bucais. E apresentam o novo anticéticos bucal Oral-B. Eficaz contra os géridos e bactérias. E gentil com a sua boca porque não contém a roupa. Anticéticos bucal sem álcool da Oral-B. A marca mais respeitada pelos dentistas. A rainhinha sabe o que você quer. Que menina, moça ou mulher. E traz neste mês presentes incríveis. Para mulheres muito especiais. Termina neste sábado dia 20. Todos os cobertores e edredons com primeiro pagamento em julho sem acréscimo. Cobertor Casal Boa Noite de R$ 59,90 por apenas R$ 45,50. A rainha mulher. Continua o sucesso de toda a noite no cinema. Nesta sexta, veja na tela de sucessos. A gente vai fugindo daqui. Pela primeira vez na televisão. Tudo o que uma garota quer. Nesta sexta, às dez e meia. Voltamos a apresentar. Fim Espetacular. Fim Espetacular. Fim Espetacular. Governadora! Raquel! Eu não sinto as minhas pernas! Não sinto as minhas pernas! Vem, Level. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Responde, você sente dor. Estou frio. Muito frio. Você pode ficar feliz. Calma, Raquel. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem, Raquel? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo mal, não está? Não, não está bom, Raquel. Não está bom, Raquel. Não está bom. Fica comigo, Raquel. 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 Estamos prontos, Sr. Nola. Um já foi. Pausa 5 agora. Próximo local aqui, vamos lá. Estamos apresentando... Cine Espetacular. Você não pode perder logo após este filme. Mais informação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Com Carlos Nascimento, no Jornal do SBT. Tijolo por tijolo, vou construindo a minha dignidade. Com muito mais alegria e menos desigualdade. O governo federal adotou três importantes medidas na área de habitação para melhorar as condições de moradia dos brasileiros. Um, diminuiu ou eliminou impostos federais sobre os 27 principais produtos da construção. Dois, destinou um bilhão de reais para a construção de novas moradias de famílias que vivem em palafitas e em áreas de risco. Três, garantiu 19 bilhões de reais para a compra, construção ou reforma da casa própria. São ações que geram empregos e oportunidades para as famílias brasileiras realizarem o sumo da casa própria. Minha vida agora é mais, mais, mais dignidade, mais emprego, mais moradia. Minha vida é mais, mais, mais trabalho, mais comida na mesa, mais cidadania. Minha vida agora é mais. Brasil, mais desenvolvimento, menos desigualdade. Duas famílias e mais, duas escuderias e mais, em comum, apenas a busca pela vitória. Luc Besson apresenta Daiane Kruger em Fúria sobre Rodas. O que a vitória tem preço? Fúria sobre Rodas. Procure nas vocadoras. Anote o resultado parcial da Telecena de Mães. 4, 8, 10, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46 e 47. Telecena de Mães. Esta é a última semana. Todo mundo sabe que coração de mãe sempre cabe mais um. É por isso que a Telecena decidiu manter as três chances do raspe aqui. Com ela você raspa os três corações e pode ganhar uma casa na hora. Além de meio milhão de reais acertando mais ou menos só. Telecena de Mães. É de coração. As cores do Brasil estão na moda. E comprar na Pompeia também. Pompeia. É fácil ser fashion. Saí do trabalho cansado, esgotado, alucinado por uma casa gelada, suada pra dar uma zerada. Pensei. Vou ao barco português e vou de uma vez. Peço logo umas três. Mas olha que barbaridade o trânsito dessa cidade. Vou mudar de caminho. Vou ao mercado e encho carne. Ah, mas será possível? Parece incrível. Justo agora queimar um fusível. É, hoje não é meu dia. Salve, me espera uma geladeira vazia. Mas peraí, não acredito. Será um blindito atrás do queijo Minas verde escondida meio perdida uma casa gelada gostosa querida. É, meu amigo. Tudo tem solução. Essa é a conclusão. Você só precisa beber com moderação. Só essa semana Quero Quero tem uma promoção imperdível pra sua casa. É o menor preço e a maior variedade em cerâmicas. Cerâmica Rocha Forte 33x33 de R$ 11,90 por apenas R$ 8,90 a vista um metro quadrado. E Cerâmica Triunfo 39x39 de R$ 12,90 por R$ 9,90 a vista um metro quadrado. E você ainda pode comprar tudo em 14 vezes iguais sem entrada. É só essa semana. Então vem correndo pra Quero Quero. Somos loucos por filhotes. Nós amamos quando eles aprendem. Quando eles exploram. Quando eles se aventuram. Quando eles conquistam. Quando eles relaxam. E pra esse amor crescer forte e cheio de saúde. Nós fizemos pedigree junior com nuggets feitos com leite. Porque filhote é tudo de bom. Um leve dor de cabeça. Leve Neuzandina. Neuzandina mais forte que sua dor de cabeça. Dia 5 de junho. Você vai conhecer uma emocionante história. Me beija. Há mais de 20 anos. Ângelo e Vitória se entregaram a um forte sentimento. Eu te quero. Um amor tão puro quanto proibido. Porque o senhor me fez amar o senhor. Eles seguiram anos diferentes. Mas a paixão gerou um fruto. A dificuldade leva a um ato de desespero. Que até hoje deixa a mágoa. Meus pais me deram a vida, mas não cuidaram de mim. O amor vai entrar na moda. Dia 5 de junho. Estreia. Cristal. A nova novela do SBT. Voltamos a apresentar. Fui espetacular. Comnonça, desperation. E a menina da governadura, William. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu consegui. Eu consegui, aqui é Amanda. É a filha da governadora. Eu queria. Alô, não, 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 não. Ai, meu Deus, que troque! Sai,industora. Está tudo bem, está tudo bem, Princesa. Nós chegamos até aqui, não chegamos? Então... Vamos, temos que andar. Continuem a operação. Eu vou descer. Estamos apresentando... Cine Espetacular. Você não pode perder, logo após este filme, mais informação, as principais notícias do Brasil e do mundo, com Carlos Nascimento, no Jornal do SBT. Você pediu, a gente fez, e ó, super liquidação, Carlos Bahia, você vai poder comprar produtos com até 60% de desconto. O primeiro pagamento, ó, só depois da copa, aproveita aí. Micro System Philips com MP3, por apenas R$ 49,90 mensais, com o primeiro pagamento só depois da copa. E você quer um DVD com karaokê? Tem DVD karaokê com pontuação, a partir de R$ 349,00 à vista. Ou por apenas R$ 29,90 mensais, com o primeiro pagamento só depois da copa. Super liquidação, Carlos Bahia, ó, só que é o tempo limitado, hein? Você sabia que o baú já entregou mais de 3 mil casas e continua entregando uma casa por dia no Roda Roda? Você tem muito mais chances de ganhar. Você sabia que comprando e pagando o carnê do baú você concorre a carros e prêmios em ouro? Você tem muito mais chances de ganhar. Você sabia que com o baú você concorre a computadores pela Loteria Federal? Você tem muito mais chances de ganhar. Comprando e pagando o carnê do baú você começa a concorrer. Casas, carros, computadores e prêmios em ouro. Baú da felicidade. Ninguém aqui no Brasil dá tantos prêmios assim. Ídolos, a voz de uma nova estrela. Toliana, Saís, Vanessa. Elas foram escolhidas pelo público e vão para a final ao lado de Osmir, Lucas e Paulo. Agora você vai poder selecionar mais 3 candidatos. Estes 10 semifinalistas vão interpretar grandes sucessos da música brasileira. E você vai votar no seu cantor favorito. Ídolos, a voz de uma nova estrela. Nesta quarta, 15 para as 10 da noite. Oferecimento Seda & Sponge para cabelos armados e com frizz. Toshiba Planet, a linha de áudio da Sec Toshiba. E claro, tecnologia é colocar o mundo dentro de um chip. Aqui vem tudo pra você se divertir. A gente vai se reencontrar na Fena Kiwi. Tem muitas atrações e compras. Um mundo de sabores e diversão pra você. Fena Kiwi. Um mundo de sabores e diversão pra você. De 12 a 28 de maio, sexta, sábados e domingos em Farroupilha. Um mundo de sabores e diversão pra você. E ai. Um mundo de sabores e províd Ílitas eром realise. Um mundo de sabores começam a ser arrumado. Cara, quanto tempo, você sumiu. Pois é correria. Olha Bis, que embalagem nova. A gente não pode mais ficar sem se ver ó. Pega o meu fone. É, anota o e-mail. Endereço de casa. Vou anotar o 7 também. Anota, anota o 7. Bis, agora em nova embalagem. O SBT e o GNC Cinemas vão contar a história dos gaúchos nas Copas do Mundo. Até o final da Copa da Alemanha, depoimentos de personalidades, curiosidades e peculiaridades daqueles que marcaram época. Confira esta emocionante série todas as quartas, sextas e domingos no SBT e semanalmente nas salas do GNC Cinemas no Rio Grande do Sul. Os Gaúchos e as Copas. Uma realização SBT e GNC. Oferecimento GDUX, previdência privada. A escolha certa para seu futuro e de sua família. E aí eu sabia que a arquitetura e quero que a gente vai nos interiores. Eu gosto de ler, de nadar. Eu não penso que gosto de viajar e ficar por novos lugares sem a veror, né? Porque isso é muito importante. Música Prepare-se para a balada. Música Já saiu o CD. Baladas 2006. Um sucesso atrás do outro. Música CD. Baladas 2006. Days Don't Ya. A mais tocada nas rádios. My Hum. Música CD. Baladas 2006. Esse todo mundo quer. Já vive em todo o Brasil. Cumpre o seu. Continua o sucesso de toda a noite no cinema. Nesta sexta, veja na tela de sucessos. Ah, não vai fugir daqui. Pela primeira vez na televisão. Tudo o que uma garota quer. Nesta sexta, às dez e meia. Vamos apresentar. Cine Espetacular. 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 Precisamos de mais tempo. Sam. Sam. Vamos, desista. Acabou. Eu não posso. Sam, por favor, desista. Fez tudo o que podia. Estamos apresentando Cine Espetacular Daqui a pouco, assaltantes de barro em prédio fazem a família refém do Rio O governo paulista se esforça para explicar que não fez acordo com bandidos Bonovox vira jornalista por um discreve sobre a violência em São Paulo O último gol de Zidane no Real Madrid O procurador de justiça paulista diz que os presos têm regalias demais Já já, no Jornal do SBT Você não vai acreditar Eu tive aquele sonho de novo Na Ford, a inovação da vida aos sonhos Ford, viva o novo Ela é meio Meio família Mas só se alimenta Sempre tipo de vírus Blood Rain Ela tem sede de vir a ser E está em guerra contra o mais perigoso dos vírus Blood Rain Conquistando Locker Ben Kingsley Michael Madsen Michelle Rodriguez E Matt Davis Baseando no game No dia de vez Blood Rain Somente as locadoras Para o lançamento de postulão A Warner Bros. Pictures e o SBT Criaram uma promoção titânica Para participar É só ligar para o portal de voz do SBT Você não vai perder ação do trabalho Ligue e responda Se você fosse o comandante de um navio E ele estivesse prestes a afundar Qual seria a sua última mensagem para a humanidade? O autor da resposta mais criativa Vai para Londres assistir a pré-estreia do filme Conceitão 23 de junho nos cinemas O SBT e o GNC Cinemas Vão contar a história dos gaúchos Nas copas do mundo Até o final da Copa da Alemanha Depoimentos de personalidades Curiosidades e peculiaridades Daqueles que marcaram a época Confira esta emocionante série Todas as quartas, sextas e domingos No SBT E semanalmente nas salas do GNC Cinemas No Rio Grande do Sul Os Gaúchos e as Copas Uma realização SBT e GNC Oferecimento GentleX Previdência Privada A escolha certa para seu futuro e sua família Brincar com o novo quiz do Chaves É mais gostoso que sanduíche de presunto Envie a palavra-chave do seu celular Para 72850 E descubra se você sabe tudo Tudo sobre a Chiquinha, o Kiko, Seu Madruga, Dona Florinda, o Nhonho, o Professor Girafales e todos os moradores da vila Isso, 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 é fácil mesmo É só enviar a palavra-chave do seu celular para 72850 e SAH Sem querer querendo, você vai se divertir de montanha Nesta casa do menino Onde as crianças vão correndo Com tudo que é bom Tem comida pro zezinho Tem higiene pra ritinha Tem sim Tudo que é bom Cada um é um amigo Cada um vive com carinho Mas ajude sim Peça e prova não ter fim Ajudar é como amar Faz tudo ficar tão bom A casa do menino Jesus de Praga Acaba de receber o ISO 911 Certificando a nossa qualidade Ao atender mais de 40 crianças Mas você precisa continuar nos ajudando A contar essa história Você sabia que o baú já entregou mais de 3 mil casas E continua entregando uma casa por dia no Roda Roda? Você tem muito mais chances de ganhar Você sabia que comprando e pagando o carnê do baú Você concorre a carros de prêmios em ouro? Você tem muito mais chances de ganhar Você sabia que com o baú você concorre a computadores pela loteria federal? Você tem muito mais chances de ganhar Com o tanto e pagando o carnê do baú Você começa a concorrer Casas, carros, computadores e prêmios em ouro O baú da felicidade Ninguém aqui no Brasil dá muitos prêmios assim E aí